O Torricelli já mandou Solta a raba e destrava Intimando toda a tropa da malvada Pervertida na sequência de bondada O Bevic já mandou Solta a raba e destrava Intimando toda a tropa da malvada Pervertida na sequência de bondada Mamacita, senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desse seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desse seu bumbundão que quica O Torricelli já mandou Solta a raba e destrava Intimando toda a tropa da malvada Pervertida na sequência de bondada O Bevic já mandou Solta a raba e destrava Intimando toda a tropa da malvada Pervertida na sequência de bondada Mamacita, senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Senta, desliza Que eu tô na brisa Desse seu bumbundão que quica Quica, 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 quica Desse seu bumbundão que quica Quica, quica, quica Desse seu bumbundão que quica Quica, quica, quica Quica, quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica 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 Obrigado.